Música Caro estudante, bem-vindo a nossa apresentação da disciplina de estatística. Meu nome é professor Adonai e eu estarei com você durante as três competências. Na primeira competência, nós iremos trabalhar as etapas de uma pesquisa, a necessidade de organizar e formular organizadamente a pesquisa. Para isso, nós iremos construir um exemplo simulado, onde iremos cumprir todas as nossas etapas. Na segunda competência, nós iremos abordar as propriamente técnicas estatísticas, onde iremos realizar cálculos através dessa pesquisa simulada, fazendo com que a gente represente graficamente a construção de tabela. Na terceira competência, nós iremos aplicar dois testes estatísticos, chamado de análise de correlação e análise de regressão, sempre utilizando pesquisas simuladas para facilitar a nossa compreensão. Espero que vocês tenham um bom rendimento e que tenham uma continuidade no fórum, onde poderemos ter perguntas e respostas através das dúvidas aparecidas na disciplina. Legenda Adriana Zanotto